A Corela Kids! Oi pessoal da Corela Kids! Olha só os nossos amiguinhos! Galinhazinha, Colela, Pato Cacó, Sapo Zé e a Porquinha Rosa! Ei! Aonde vocês estão indo? Se você quer saber o que vai acontecer nesse vídeo, já clica no joinha! Vejam! Um carro vermelho! Ah! Um jacaré gigante! E agora? Boa ideia! Ele desviou pela lateral e assim o jacaré não consegue pegá-lo! Quem será que está dirigindo esse carro vermelho? Olha! É a Porquinha Rosa! Parabéns, Porquinha Rosa! Você passou pelo seu obstáculo! E lá vem mais um carro! Ele é verde! O próximo obstáculo é uma cobra gigante! E agora? O que esse carro verde vai fazer? Ah! Boa ideia! Ah! Boa ideia! Muito bem! O carro verde também vai estacionar na sua vaga! Você sabe quem está dirigindo esse carro? É o sapo Zé! Muito bem, sapo Zé! Você passou pelo seu obstáculo! Agora o próximo carro é amarelo! E olha só que doideira! Um tornado de tubarão! E agora? Ah! Que boa ideia! Com esse ventilador gigante, esse tornado não tem chance! Quem será que está dirigindo esse carro amarelo? Você consegue adivinhar? O Pato Quacuá! Parabéns, Pato Quacuá! Você passou o seu obstáculo! E lá vem mais um carro! De que cor ele é? Isso! Azul! Nossa! Um gorila gigante na pista! E agora? Como esse carro azul vai passar? Ele não para de pular! Uau! Que boa ideia! Ele passou bem na hora que o gorila pulou! Você tem ideia de quem está dirigindo esse carro azul? É a Colela! Parabéns, Colela! Você passou o seu obstáculo! E agora? O último carro é o laranja! Qual será o obstáculo que esse carro vai passar? Um dinossauro gigante! E agora? Uma bola! O dinossauro quer brincar! Igual um cachorrinho! Muito bem! E agora? Estacionando na vaga laranja! E só pode ser a galinhazinha! Muito bem, galinhazinha! Você passou o seu obstáculo! Aliás, parabéns a todos! Vocês foram muito bons nisso! Agora me responda! Qual desses obstáculos você achou mais legal? Ah, e não esquece! Quem é a Corelinha? Clica no joinha! Se inscreva no canal para receber todas as novidades! E assista ao próximo vídeo do Aquarela Kids! Tchau, tchau!